Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma receitinha de um shampoo que vai acelerar muito o crescimento dos fios, vai ajudar a combater a queda, o ressecamento, o frizz. Então antes de irmos ao vídeo já deixa o like, se inscreva no canal e já aproveita e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Para a nossa receita você vai precisar de um shampoo de sua preferência. Vamos adicionar uma colher do óleo de jojoba, ele fortalece muito os fios, hidrata e acelera o crescimento. E você pode também estar fazendo aí uma quantidade maior para usar nas suas rotinas e esse shampoo pode ser usado em todas as lavagens. Ele vai tratar o cabelo ressecado, seco, aquele cabelo com muito frizz, além de ajudar no crescimento e combater a queda capilar. Após lavar os cabelos eu recomendo que você faça uma hidratação, que é para manter os fios mais hidratado, tratado e com isso você vai conseguir ver o resultado do crescimento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então se você gostou não esqueça do like, porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!